E aí galera do canal TomGamesBrasil, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês galera E dessa vez está um vídeo de lista, eu vou trazer 5 bosses que eu achei os mais difíceis em Dark Souls 2 Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, inscreva-se, passa nas redes sociais e bora! Então pessoal, se você já fez tudo isso, já deixou o like e se inscreveu Vamos começar nossa lista, lembrando galera que essa lista é uma lista totalmente pessoal Então pode ser que você achou isso mais difícil ou mais fácil, então isso é totalmente pessoal Lembrando que essa lista vai contar com bosses que eu achei difíceis na primeira jogada Porque a primeira jogada que eu joguei sem spoilers nenhum, foram os que mais me impactaram, então bora lá! E na posição de número 5, o boss que eu achei o mais difícil quando eu joguei é ele, o Cavaleiro de Espelhos Cara, a primeira vez que eu joguei esse jogo, que cheguei nesse cara, eu achei que eu não ia passar nunca dele Além da batalha dele ser linda, ele tem um escudo super apelão que reflete tudo o que você tenta mandar com ele A espada dele consegue soltar raios e ele ainda consegue sumonar inimigos para ajudá-lo Isso dificulta muito a batalha Se você não tiver forte o suficiente, você vai sofrer e eu sofri muito dele Então na nossa quinta posição é ele E na posição de número 4 dos bosses mais difíceis que eu joguei estão dois bosses O Vigilante do Trono e o Defensor do Trono Caras, esses dois bosses me infernizaram tanto e até hoje eu tenho dificuldade neles O pessoal fala que não tem nenhuma batalha tão sincronizada quanto a do Ornith e Smog do Dark Souls 1 Mas eu discordo, essa batalha também é muito bem feita e muito bem sincronizada Os dois ficam variando o ataque, enquanto um ataca o outro está se preparando para te atacar também Então a chance de você levar dois golpes seguidos é muito grande Fora que eles bufam as armas deles ainda E tem outra, você precisa derrubar os dois muito rápido Porque se você derrubar um e demorar para derrubar o outro Esse que estava lá caído vai regenerar a vida e vai voltar Então eu passei, passei e passo muita raiva neles ainda E eu acho eles até mais difíceis do que o último boss Vigilante do Trono e Defensor do Trono, odeio vocês E na posição de número 3 do nosso pódium de piores bosses que eu já enfrentei está ela A chefe da primeira DLC de Dark Souls 2, Elana, a Rainha Scalida Caras, como eu sofri com essa mulher a primeira vez que eu joguei com ela E eu joguei só uma vez contra ela e eu já não quero jogar nunca mais Além dela ser muito parecida com a Naxandra, ela usar sacrilégios para atingir a gente Ela ainda se teletransporta e consegue sumonar inimigos para lutar com ela Ela é muito forte, muito apelona e ela simplesmente estava sumonando o Veustard Aquele boss que a gente enfrenta antes de pegar o Anel do Bentric Então imagina que delícia de batalha é essa Eu morri, 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 morri e continuei morrendo Caras, foi muito difícil, foi quase uma hora de batalha com ela Morrendo e tentando, morrendo e tentando E ela me deu muita, mas muita raiva Então ela está aqui no nosso pódio com todo o merecimento Parabéns, minha querida E antes da gente ir para a nossa segunda colocação Confere que você já deixou o like Já se inscreveu, meu querido? Deixa aí e se inscreve Lembrando, galera, fazemos lives na Twitch e aqui no Youtube Às vezes você só conhece pelos vídeos e está perdendo as lives também Então apareça sempre, ativa a notificação e vamos continuar E na nossa posição de número 2 está ele Agora eu já te conheço O cara responsável por cada murro que eu dei no meu colchão jogando Dark Souls 2 O cara que foi responsável por eu ficar praticamente 2 meses sem jogar o jogo Sim, ele, o perseguidor Como eu tenho ódio desse cara Hoje em dia eu acho tranquilo a batalha dele Eu já peguei mais ou menos o jeito e não sofro tanto Mas a primeira vez que eu joguei Sabendo que Dark Souls 2 foi o primeiro Dark Souls que eu joguei Então eu não conhecia muita franquia E ele foi o primeiro boss que eu enfrentei Porque de vez de eu ir lá pro gigante Como eu não sabia pra onde eu tinha que ir Eu acabei enfrentando esse vagabundo E gente, que raiva que me deu Eu morri demais nele Tanto é que eu achei que eu não sabia jogar videogame Eu achei que eu era idiota mesmo Burrão E demorei muito pra aprender Mas consegui E fiquei extremamente irritado Quando eu descobri que ele perseguia a gente no jogo inteiro O ódio desse cara Então, na segundo lugar O perseguidor E na posição de número 1 Está ele fechando com chave de ouro O que foi Dark Souls 2 O último boss Da última DLC de Dark Souls Sim O rei de marfim queimado Esse cara me deu Um trabalho Mais um trabalho O que eu morri pra esse cara Não é brincadeira E assim Já não basta ele ser um cara Muito, muito, muito forte Muito, muito apelão O boss que não te dá muito espaço De você atacar Ele está sempre te atacando Ele está toda hora Te empurrando Pra gente encontrar ele Nós precisamos matar Um monte De cavaleiros de Lloyd Que são os cavaleiros dele Que estão lá para protegê-lo Então, primeiro A batalha de boss Começa No início da DLC Onde você tem que achar Três cavaleiros Com esses três cavaleiros recrutados Eles vão conseguir fechar os portais Onde estão vindo Os cavaleiros de Lloyd Que vão tentar enfrentar a gente Então, se você não pegar esses caras Você vai sofrer Porque você vai ter que enfrentar Um monte de cavaleiros E vem muitos mesmo É normal você ficar com Então, cinco a seis Cavaleiros tentando te matar E o boss Então, eu aconselho para vocês Façam a DLC direitinho Para essa batalha ficar um pouquinho menos difícil Mesmo assim ela vai ser difícil Você vai convocar os cavaleiros Eles vão te ajudar Você vai ter que sobreviver Ao monte de cavaleiros de Lloyd Que vão vir para te matar E conforme o tempo vai passando Os cavaleiros que você recrutou Eles vão começar a selar esses portais Só depois que eles selarem E você matar o último cavaleiro Aí a batalha do boss começa E como eu disse Ela é super difícil Ele consegue bufar a arma Ele é muito, muito rápido Você tem mais ou menos Um espaço só de um golpe Para matá-lo E é por isso que o jogo Além desses três cavaleiros Que ele deixa você usar Ainda tem dois sombuns Porque é muito, muito, muito difícil E eu passei muito tempo Para matar esse cara Quando eu matei Foi muito gratificante Valeu a pena Cada segundo de raiva Mas esse cara Eu não quero enfrentar Jamais na minha vida de novo Porque eu achei Muito complicado E eu achei chato A parte de você ter que fechar os portais É interessante e tal Mas é muito apelando Eu várias vezes Eu cheguei nele Já sem extras Praticamente sem vida E foi terrível Terrível Então na nossa primeira colocação Está ele O Rei de Marfim E é isso aí galera Esse foi o nosso vídeo Lembrando que semana que vem Terá o vídeo da parte 2 Que são os bosses Que eu achei os mais fáceis Então se você gostou E quer esse tipo de vídeo Ainda no canal Inscreva-se Deixa o like E comenta aí Se vocês querem que eu faça isso Com outros jogos também Muito obrigado E aproveita e dê uma olhadinha Em outros vídeos do nosso canal Falou galera Tchau Fuuuui Falou Sai daí galera Sai daí galera Tchau